A mulher aqui estamos, a mulher aqui estamos, você será a hospedeira dos meus cromossomos. Pra não falar, que eu não falei das flores, pra não dizer, que eu só vejo dores, eu decidi fazer um novo cântico, para provar que também sou romântico. A mulher, o que você deve fazer? Uteriza-te, Uteriza-te. A mulher, o que você deve fazer? Uteriza-te, Uteriza-te. A mulher, o que você deve fazer? Uteriza-te, Uteriza-te. A hospedeira dos meus cromossomos, pra não falar, que eu não falei das flores, pra não dizer, que eu só vejo dores. Eu decidi, fazer um novo cântico, para provar que também sou romântico. A mulher, o que você deve fazer? Uteriza-te, Uteriza-te. A mulher, o que você deve fazer? Uteriza-te, Uteriza-te. A mulher, o que você deve fazer? Uteriza-te.